O PMDB vai ter candidato próprio, cheio de alianças com outros partidos. Evidentemente que outros partidos que querem fazer alianças conosco, nós temos a chave majoritária do partido, não abrimos um disso. Agora, para comandar o partido de Minas, lamentavelmente perdemos o presidente Diniz, que foi meu companheiro, meu amigo, homem que iniciou a vida através de minha pessoa. Por tudo isso, eu agora resolvi apoiar o da Clever Lopes, que é um quadro novo, gente nova, tem muito dinamismo e vamos governar o partido com democracia, com conselho de companheiros do antigo PMDB. Evidentemente não temos outro nome, o Henrique Costa não pode fugir desse destino histórico, e ser candidato do partido. Eu espero que ele aceita a candidatura, mas que não faça nenhum acordo abrindo mão da cabeça de chapa.